Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? E hoje é Natal galera, então aproveitar pra desejar um Feliz Natal pra todos vocês Oh, Feliz Natal galerinha! Aproveitando que hoje é Natal, nós vamos jogar o Mestre Mandou aqui no Minecraft Né Cris? Isso mesmo E o Mestre é o Papai Noel, então é o Papai Noel Mandou Bora lá então Cris? Bora lá! Vai começar Cris, deixa o inventário completo Tem que encher o inventário Ai meu Deus, o que faz aqui? Porre, porre Ai, eu acho que assim, vou conseguir também Uh, consegui, consegui Tá? Ah, tem que colocar esse meu darma, nossa tem muita gente na minha frente Estrela, estrela, consegui Consegui, consegui também Gente, hein Vamos lá, leite e milk para leite e cookies, cadê? Eu não consigo ver o Santa Ai meu Deus, cookies aqui Consegui, consegui Acho que eu consegui, beleza Mostra! É, coma até você ficar cheio, beleza Tô comendo aqui o peixe Ai ai, posso comer a carne crua Carne de porco assada Tem alguma carne que te enche mais rápido? Tem Carne de porco, eu vi que é GG, ó Opa, acho que agora vai Bife cru Uhuuu, quase Ai, não consegui Clódi, os presentes Vai Tô pegando Cris! Ai Cris! Fiquei em segundo nesse. Ah, não fica no gelo. Quase, ficou por pouco! Beleza! Ah, nos outros players? Achei que era em mim mesmo. Não, esse é nos players. Beleza. Ah, aqui tem que cavar. Pegando, pegando, pegando neve! Vai, 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 vai. Tô tentando! Vamo lá, vamo lá! Beleza! Ah, nossa, esse aqui é difícil Pra encantar Encanta aqui E daí joga Meu Deus O que tem que fazer? Eu não sei encantar a espada, Cris Ai, eu também não sei Ah, tem que dar um presente Pra um player Só, só, só um presentinho pra você Feliz Natal Tinha uma mocinha que queria me dar uma dinamite Ai, que medo Beleza E agora? Ah, tem que ficar parado, Cris Não se mexe, Cris Tem uma mosca Tô com vontade de espirrar Não pode espirrar É Ah, tem que subir aqui Nossa, quanta gente Aí, consegui Acho que eu consegui Beleza Acho que eu não consegui Abra um presente Mais presentes Presentes, presentes, presentes É pra abrir um só, na verdade, eu acho, né Olha pra cima ou pra baixo Pra cima ou pra baixo, vai Tô ficando tonto Acredito Cris, eu consegui nove Consegui dez Aê Cris vai começar Vai Tá, tem que colocar o chapéu Tá, tá, tá É, esse aqui, será? Acho que é esse aqui Acho que é esse aqui Deixa eu ver se eu coloquei Acho que eu coloquei Beleza É Agora, agora, agora Abra um presente, presente Abra, abre, abre Abra um, vamos abrir todos aqui Vamos deixar a galera sem presente Eu abri três Consegui? Conseguiu, Cris? Aham Ah, slime lá em cima Ih, eu não sou um deles, não Cris, eu sou o Legolas Eu não te contei Mas eu sou bom de arco e flecha Mais um Nossa, eu acho que acertei só em três Pelo barulhinho aqui Nossa, acertei uns sete já aqui Sério? Sério Tá Remove coal from O que que é coal? Tira, tira, tira Tirela? Carvão, amor Carvão Carvão Tira o carvão Ai, meu Deus Tem que tirar o carvão Ah, eu falei Ender Pro Ah, Ender Pro Beleza Ah, não Cai lá embaixo Uh Acho que eu vou conseguir, Cris Não Não Ai, meu Deus Vai Tem que jogar Ender Pro ali, ó Acho que tem que bater ali Ah, eu falei Eu também falei Ah, tem que encher o inventário Beleza Vai, vai, vai Boa Consegui Acho que eu consegui Yes Tem que subir Uh Quase fui o primeiro Tem muita gente Eu fiquei terceiro nesse, Cris Sério? Snowball, snowball, snowball Segura Segura, snowball Quem tem que craftar? Negócio de carvão Ah, é Como que é isso? Ai, meu Deus Eu não sei craftar isso aqui, Cris Enche lá Não deu Não deu, beleza Nariz vermelho Pro Rodolfo Pronto Aí, consegui também Ah, não Nossa, cuidado Não pode cair Pode cair agora Não, não Nossa Eu tô pegando Eu tô em chamas Agora eu tô tranquilo aqui Corre, corre Nossa, é um ataque zumbi The Walking Craft Não Ah, não Não Cai Caiu Caiu Mas eu não consegui entrar nela Ah, não Me empurraram Beleza Já consegui, eu acho Eu também Fiquei em terceiro de novo, Cris Tá, leite Cadê o Santa? Tá aqui Leite Leite E cookie 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 Foi, foi, foi Uh, eu falhei o game, não acredito Você falhou Como até ficar cheio, vai Peixe O porco, Cris O porco assado é GG Nossa Ufa Cadê o porco? Tô comendo batata Ai, meu Deus Eu tô comendo as carnes erradas Ah, o que foi a gru? Carne de porca Carne de porco Não Eu falhei, eu falhei Ah, não O que tem que fazer? Ah, um presente Dá um presente, dá um presente Pode ser dinamite? Menininha, tô Aí, consegui Consegui também Acabou Cris, eu consegui oito E você? Eu consegui dez Ah, a Cris ganhou de mim de novo Bora lá, Cris Que vai começar mais uma partida Coma, até ficar cheio Carne Ah, não Eu peguei batata Eu confundo batata com carne de porco Aqui, ó Carne de porco, Cris Nossa, ela enche muito Carne de porco crua Pode ser? Peixe, peixe, peixe Ah, come Gente, eu... Aê Consegui Consegui, eu consegui Mas eu não fiquei primeiro Mas você pra baixo Mas você pra baixo Vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Vamos ficar tontos de novo, Cris Mais Beleza Mas Tá, tem que dar um presente Presente, presente não Vou dar um presente pra você, Cris Pega um presente aí Gente, não tem um presente Eu dei um presente pra você Ah, leite E cookies Leite Vamos lá, gente Cadê o cookie? Cadê o cookie? No meu tava em último Era o último item Nossa Eu também Construa um... Ah, esse aqui eu sei Esse aqui eu aprendi com a Julia Não Ah, meu Deus Fiz? Não Ah, não Eu não consegui de novo Ah, não Eu tenho que engatar o negócio Ah, esse de engatar eu não sei Não vou nem tentar Consegui Aê Fica parado Eu demorei pra ler Espero que dê certo Acho que eu vou falhar Porque eu dei uma andadinha Consegui Ah, não Consegui Também Presente? Presente, presente Consegui Já consegui Vamos lá O que será? O que será? O que será? Beleza Vamos ver o que vai ser o próximo agora Tem que... Ah, tem que bater Toma, Cris Toma, Cris Estou batendo você Não me fechava Ah, slime Ui, eu não sou boa É a minha, gente O retorno do Legolas Ah, não Eu atirei uma Que alguém atirou antes Vai Ah Não, errei Acertei Errou Acertou A hora que eu vou acertar Alguém acerte Acabou Vai, vai Acho que eu fui o primeiro, hein Foi, foi, foi Acho que eu fui o primeiro, Cris Sério? Segundo Nossa Foi por pouco Que legal Em você mesmo Em você mesmo O povo está atacando em mim Tá, tem que alimentar ele Pode ser maçã, né Maçã ou feno Não, esse aqui ele gosta mais de maçã Vou dar só maçã pra ele Ah, vou coletar os presentes Vai, corre, corre Presentes, 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 presentes Nossa Vai, 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 Trix Estou pegando Segundão, segundão Ah, eu fui o primeiro Você ficou em primeiro? Sim Aê, Cris, eu consegui 12 12, meu recorde Eu também consegui 12 Aê É Bora lá então, Cris Pra última partida Tem que remover do inventário Tira isso aqui Arrasta e joga Meu Deus Jogou? Jogo? Ah não, joguei biscoito Eu tô no lugar do carvão. Não. Tá, vamos lá. Leite e cookies. Gente. Esse papai não gosta de comer isso, hein? Nossa, por que ele não pegou o leite que eu dei pra ele? Aí, agora foi. Foi, yes. Entra no barco. Ah, não. Fiquei sem barco. Fiquei sem barco. Fiquei sem barco. Não. Fiquei sem barco. Pugou, pugou, pugou. Ah, não. Eu fiquei sem barco. Ai, ele fugiu só da hora. Não é nossa culpa. Bata no... Com o peixe. Toma, Cris. Toma, Cris. Tô batendo na Cris de novo. Uh. Ah, o pé. Tá, vamos lá. Ah, não. Zumbi. Só corre, só corre, só corre. Dibro no zumbi. Dibro no zumbi. Dibro no zumbi. Eu não quero cair. Corre pelo ouro. Corre pelo ouro. Corre pelo ouro. Eu não caí, mas eu morri. Tô te vendo, Cris. Ai. Socorro. Você tá indo bem, Cris. Vai, zumbi. Vai que você fica aí primeiro. Fiquei em terceiro. Oh, mandou bem. Drinque... Cadê esse negócio? A noeg? Eu não acho. Aqui. Consegui. Consegui. Não achei, não achei. Falhei. Não, que mentira. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, Tex. Não, Cris. Aê, beleza. Por que eu falhei? Não acertei em ninguém? Ah, um negócio encantado aqui, Cris. Opa. Tá, como que encanta mesmo? Depois eu vou pedir pra Ju me ensinar como é que faz pra encantar a espada. Olha. Enche o inventário, Cris. Vai, 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 vai. Consegui. Vai, 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 vai. Yes. Yes. Boa, Cris. Vamos lá. O Tex tá do meu lado. Cris. Aê. Yes. Aê. Beleza. Ah, pra cima e pra baixo, Cris. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, gente. Esse Papai Noel dá cada desafio pra gente, né? Fica parado. Ah, não. Eu acho que eu dei uma mexidinha que foi fatal. Eu dei um pulo. Eu dei um pulo. Vamos ver. Ai, por favor. Consegui. Presentes, presentes. Só um, né? Abre vários que daí os outros players não conseguem abrir. Você ganha mais pontos que ele. Ai, que horror. Eu falei. Tá, coloca o chapéu, Cris. Coloquei. Vamos ver se eu tô de chapéu? Ho, ho, ho. Tô de chapéu. Beleza. Será o que será? Ah, tá. Ah, não. Esse aqui. Ah, não. Ah, não, Cris. Yes. Consegui. 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 Deve ter conseguido, gente. E terceiro. Boa. Acabou. Cris, eu consegui sete dessa vez. Eu consegui onze. Aê. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha. Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau.